Olá, gente. Antônio Moreiros, do NIC.BR. Muita gente tem nos procurado afirmando que o site do NTP.BR, ou o próprio serviço NTP.BR, está com o horário errado. E eu gostaria de explicar o seguinte. O NTP, tanto o NTP.BR como qualquer NTP do mundo, qualquer serviço de NTP no mundo, ele sempre trabalha com o horário em UTC, que é o padrão mundial de horário. É um padrão que não leva em conta nem fusos horários locais e nem horário de verão. Quem que cuida do fuso horário local ou do horário de verão? Quem que cuida de fazer essa tradução da hora em UTC para o horário local? Para, por exemplo, o UTC-3, que é o horário de Brasília, horário de São Paulo hoje. É o sistema operacional. Ou seja, o Windows, o Linux, o Android, o MacOS, o iOS, ou o próprio sistema operacional dos dispositivos, como roteadores, câmeras de segurança, outros dispositivos embarcados. Isso vale para qualquer dispositivo. É o sistema operacional quem cuida do fuso horário local. O Brasil usa diversos fusos horários. Não é só o UTC-3, não é o horário igual de São Paulo e de Brasília em todo o Brasil. Lá no Acre, por exemplo, é o UTC-5. Em Manaus, Mato Grosso, o UTC-4. Brasília, São Paulo, Sudeste, a maior parte dos estados do Nordeste, o UTC-3. Os arquipélagos, como Fernando de Noronha, o UTC-2. Então, temos vários fusos horários. O relógio, na home do NTP-BR, ele mostra o horário no horário do fuso horário local do seu computador. Ele lê do seu navegador ou web o que está configurado no seu computador. Então, é o horário do seu sistema operacional que você está vendo lá. Se você está vendo, por exemplo, o UTC-2 e você está em São Paulo ou está em Brasília, devia ser o UTC-3, é porque provavelmente o seu sistema operacional está com um problema de atualização e entrou indevidamente em horário de verão. Antes a gente teria essa mudança do horário de verão, a regra foi mudada e o sistema operacional não se atualizou. A gente teve notícias também de alguns problemas específicos com o navegador Chrome. O navegador Chrome não segue o fuso horário local do sistema operacional, aparentemente. Mesmo com o sistema operacional todo atualizado, se tiver um problema de atualização no Chrome, ele pode e aparentemente apresentou esse problema independente da atualização do sistema operacional. Então, ou você precisa atualizar o seu sistema operacional, ou você precisa atualizar o seu navegador web e tudo vai funcionar corretamente. E é isso, gente. Muito obrigado.